Hoje é um dia especial Versário da minha mulher Angela Só queria ver a emoção dela Uma coisa simples A cara dela É pesado Ai que bonitinho Ele foi buscar um bolo Olha aqui que bonitinho Ele colocou Você manda fazer rosas amarelas? Ai que cor bonito amor Fala ai para a câmera Mika Agora tem bolo da mamãe Depois você vai dormir Você vai comer Depois vai com o cabelo Tá Parabéns para a mamãe Pode colocar? Parabéns para a mamãe Parabéns para a mamãe Parabéns para a mamãe Mika pega 3 Não pega 3 Pega 3 Mais um Pronto Agora ele coloca Colocão 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 Enquanto o pessoal coloca a bela para mim Aqui Aqui Imagina só caindo em cima do bolo No rosa Qualquer lugar Aqui Pera ai Mika Assim aqui Aqui Você coloca aqui Lúcia Dracante Tem que encarar Estou acerta E atrás aqui Agora vai Também quero fazer full Uau Happy birthday mamãe Happy birthday mamãe Happy birthday mamãe Happy birthday mamãe Pode soprar? Não? Quanto é em português? Parabéns! Pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Pode soprar? Tá, vamos! Um, dois e três! Eu também tenho rosa! Não! Ai, que bom! Que doji! Ela já pode cortar normal? Pode ter corte as beiradas! Oh, meu Deus! Muito grande pra você! Posso, posso! Espera, tá? Muito bem! Esse pedaço aqui, o primeiro pedaço vai pro papai! Porque, né? O papai faz tudo com a gente! Ui, arigatão, mamãe! Te amo, amor! Arigatão! Te amo, mamãe! Te amo, filha! Nossa, o cheiro tá uma delícia! O cheiro! Hum, é de morango! Olha aqui! Ai, que gostoso! Então, né? Agora a gente vai comer! O bolo é de morango! É... É bolo branco com morango! Quero comer! Quero comer! Quero comer mais! Quero comer mais! Quem gostou, tem quem gostei! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!